Meus amores, vamos dar continuação aqui a nossa aula, né? Agora, nós vamos começar a pintar o corpinho, que é as perninhas e os bracinhos. Pra isso, nós vamos preencher tudo. Reforça, né, com o lápis 6B. Sempre que vocês forem usar, gente, não coloca, não se risca com caneta, viu, gente? É sempre um lápis, de preferência o 6B, porque ele é mais grossinho e tem o mesmo efeito do carbono. Então, tô reforçando as manchinhas, porque como eu pinto tudo, né, então aqui eu vou ver depois as manchinhas, tá? Ok? Então, vamos lá. Nós vamos preencher todo o corpinho, menos as patinhas, certo? Vou preencher, ó, com aquela tinta diluída e o pituar, tá bom? Preenche tudo. Feito isso, todo preenchido bonitinho, né? Ó, eita! Descoisei aqui. Peraí, gente. Peraí, gente. Vamos fazer a sombra com o taque. Atrás das patinhas. Aqui embaixo, né, do lacinho. Um pouquinho. E desce no nozinho. Aqui a gente esfuma um pouquinho mais, fazendo círculos. Ok? Nozinha pra cá. Aqui também. E aqui a gente sobe só um pouquinho, porque ali é a manchinha. Com o pituar, a gente pega um pouquinho da tinta, ó, e um pouquinho dessa, dá uma misturadinha. Que ela fica um pouquinho mais suave. Tá aprontando? A gente faz uma leve sombra aqui, ó. Com o pituar, tá? Se você quiser também, você pode pegar o pituar, ó. Pra fazer essa sombrinha aqui. Dá certo também, tá? Tá? Aqui ela tem uma bifurcação. Não é bem uma bifurcação, né, gente? Ó, faz uma sombrinha aqui. Tá aprontando, Luana. Eita! Sai, Luana. Ela pega a gente de surpresa. Quando menos espera, ela dá o bote. Ó, lava bem o seu pincel. Agora, a gente vai passar o branquinho. Um pouquinho de branco. Dá uma iluminadinha. Dá uma iluminadinha. Amém. Vai retocando o cinza, o caque. Depois é que a gente passa um pouquinho do sépia, tá, gente? Só depois de seco, ok? Daí, meus amores, agora a gente vai preencher o lencinho dela, né? Vou usar o vermelho tomate também, pra gente não ficar usando tanto vermelho, mas você pode usar outro vermelho de outra cor, tá bom? Fica a critério de vocês. Depois, vamos aí colocar, vamos usar vinho e vermelho tomate. Pra isso, agora, nós vamos, já vim fazendo a área de sombra, primeiro, tá? Ó. Pego o vinho. Já deposito onde vai ser minha sombra, e depois, o vermelho. Vai ficar bem escuro. Vai ficar bem escuro. Vai ficar bem escuro. Põe bastante tinta, meus amores, porque o vermelho, ele é que nem o preto. Quando seca, ele descobre tudo. Então, depois de seco, é bom você sempre dar uma olhadinha. Se precisa, retocar em algum lugar. Vou tá ali pingando fogo, gente. Ó aí, Selma. Eu tô repostando as fotos de quem posta lá no Instagram e me marca e eu vejo, tá? Porque, como já tem bastante seguidores lá, e às vezes eu não consigo ver de todo mundo. Então, se vocês não acharem ruim, né, não ficarem tímidas, me chama no direct. Fala, ó, Ju, postei a foto do trabalho da semana. Aí eu vou lá e reposto, tá? Com todo carinho. Eu amo quando vocês mandam as fotinhas pra mim. Fico muito feliz. O nome aqui do nosso grupinho aqui, do nosso grupo, é Clube da Pintura, Juicinei de Braga, tá? Se alguém perguntar pra vocês, aí vocês falam. É Clube da Pintura, Juicinei de Braga, pra gente poder saber o nome aqui do curso. Depois a gente vai passar terra queimada, reforçando essa sombra. Eu não costumo, gente, usar diluente, aquarela, ou diluente e clareador em cores como vermelho, tá? Se porventura vocês quiserem diluir uma tinta vermelha, preta, cores escuras, vocês usam o diluente. Nesse meio aqui também vai uma sombra agora. Porque aí não perde a tonalidade. E aí 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 Quando você coloca A sombra primeiro, gente A pintura, ela fica mais acentuada Eu particularmente gosto muito Agora aqui eu esfumaço bem Porque eu quero que isso aqui fique como se fosse só um volume, tá? Não quero que fique marcado Ó Pego vermelho tomate e esfumaço em cima Quando a gente tá pintando a gente esquece do mundo, né? É, gente Ô, meu Deus Eu amo pintar Traz paz Tchau, gente Tchau 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 Ok Agora aqui a gente vai deixando secar, né? E nós vamos agora começar a pintar, meus amores, as patinhas, as patinhas dela, tá? Essas aqui vai ficar um pouco mais escura, porque é a parte de baixo, e essa aqui a gente já vai pôr um pouco mais de luz aqui nessas partes de cima, certo? Então, para as patinhas, vamos começar as patinhas, sépia, não deixa ela fazer isso, joga o brinquedo. Sépia, meus amores, aqui, ó, nessa parte que vai ficar um pouquinho mais clara. Tá? Vou ver se vai dar certo de eu iluminar com o próprio... A tinta que a gente usou de base para a pele... A gente já dá uma iluminada. Só nesse pedacinho, tá? O restante... Com o preto... Principalmente aqui, ó, ela tem que unir. Pega bastante tinta mesmo no pincel. Tá? Esse projeto ficou um tanto comprido, parece que não, né, gente? Mas pintar bichinho... Eita, os bichinhos demorando... Os bichinhos são mais demorados... Do que a gente pintar flor, fruta... Eita... Muito mais, né? Tá? E aí, a gente vai fazer aqui agora. Pra fazer essa parte, aí a gente já vem com... A parte mais clara, que é o sépia. Aqui, ó. Esse pincelzinho que eu tô usando é aquele lá que eu falo pra vocês, o 455. Da Condor. Ele é a mesma cerda do Pituá. Aqui também vai ir mais clara, então, eu vou colocar um pouquinho mais... Do sépia... Aqui, que é pra dividir uma patinha da outra. Essa tá meia de ladinho. E... Sempre que for colocar a luz, vocês vêm com o pincel limpo, tá? E coloca a luz. Com a cor palha. Aqui dentro... Pega um pincelzinho pequeno... E pinta aqui, ó. Ok? Só que aqui eu pego e trago um pouquinho do preto, ó. Um ladinho. Um ladinho, mas trago. Aí depois eu venho com... A minha luz de novo. Passo aqui... E dou uma ajeitadinha. Tá? Então, você vai repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado. Você vai fazer desse. A luz vai ficar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Meus amores, agora que a gente terminou essa parte da patinha, a gente já pode começar a fazer as manchinhas, né? Então, pra fazer essas manchinhas, eu vou usar aqui o meu pincelzinho mais macio, porque eu acho que quando a gente preenche com ele, dá um acabamento melhor. Tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, gente, enquanto a nossa pintura tá secando as outras partes, nós vamos fazer o estêncil do... Do lacinho, tá? Pra o estêncil do lacinho, eu vou usar branco pra fazer as bolinhas. Nós vamos fazer delicadamente, tá? Ó, um pouquinho, tiro o excesso na bandeja. E a gente vem dando batidinhos, cuidado com as dobrinhas do laço. Depois, a gente ainda vai fazer outra sombra que vai ficar por cima dessas bolinhas. Vamos lá. 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 Menina, sabe o que eu queria saber de vocês? De que cidade vocês são? Coloca aí nos comentários a cidade que vocês moram, pra me conhecer melhor. Ó, parte de baixo, lacinho. Eu não vou colocar ela inteira nessa parte que tem a divisão do laço, ó, tá? Eu não gosto de fazer isso, porque a parte que tá dobrada não vai extensio. Que nem aqui, ó. É só um pedacinho. Falem para mim de onde vocês são. Quem sabe eu tenha uma conterrânea por aqui, né? Eu sou pernambucana, gente, mas moro em São Paulo. Moro em São Paulo já faz mais de 20 anos. Moro em São Paulo. Nas dobras eu não coloco ele inteiro, entenderam? Percebam aqui, que ele tem uma dobra aqui, certo? Então, eu coloquei só metade da bolinha. Agora a gente vai fazer a luz da... Usei esse estêncil de polá, viu? Agora nós vamos fazer com branco a luz da nossa florzinha. Vou pegar um pincelzinho mais macio, esse aqui. E a gente vem... A gente pega o branquinho na pontinha. Faz uma leve luz aqui. Faz uma leve luz aqui. E a gente queина vai fazer a luz da nossa florzinha. E aí... A gente vai fazer a luz da sua florzinha. Amém. Pego aquele pequenininho, com um pouquinho de branco, dou batidinhos, tá? Pego o preto, vou dar uns batidinhos aqui, ó, do lado de fora do miúlo. Essa cor aqui é opcional, tá, gente? Se você não quiser colocar, não precisa o preto. Porque você tem que saber dosar, eu passo pra vocês. Mas se você falar, ah, Ju, eu não quero fazer esse preto aí, não faz, tá? Porque eu não posso esconder os segredos. Não é verdade? Pra gente tá fazendo o cabelinho, a gente vai diluir a tinta preta, tá? Vou colocar um pouco de tinta preta aqui, ó. Vou diluir ela com aquarela, pra ela não perder a cor. Vou preencher a parte toda aqui. Bem saliente. Bem saliente. Eu sempre quando eu vou passar preto assim, gente, eu gosto de fazer por último, sabe? Gosto de fazer por último. Com o pincel da Condor 427, esse é o número 6. O cabelinho dela faz isso, ó. Por isso que a tinta tem que tá diluída. Porque se não, você não consegue fazer esse movimento. TINHA TINHA Amém. O cinza claro. Eu dou uma iluminadinha. Puxo uns fios, coisa pouca também, viu? E não é pra ficar forte. Fala, eu sou fashion, minha tia. Fashion wiki. Né? Eu sou fashion. Olha lá, pra vocês verem, ó. Como ficou. O cinza claro, tá? Não é branco. Olha que linda. Que gracinha que fica. Agora, nós vamos, aproveitando que essa tinta está diluída, a gente pode, eu já vou aproveitar, mas vocês podem fazer isso depois. Ó, pega e já faz o contorno. Então, vamos fazer o contorno. Tá? Então, vamos fazer agora esse acabamento aqui. Depois a gente volta com o contorno. Depois a gente volta com os outros contornos, tá certo? Pra fazer essa sombra, gente, debaixo do laço, eu vou usar terra queimada, porque eu gosto do terra queimada, viu? Pra sombriar tons vermelhos. Gosto muito. Por cima das bolinhas, ó. Pode pôr, não tem problema. Vai ficar bonito. Deixo uns risquinhos pra dar um movimento. Aqui, deixa bem escurinho. Essa aula tá bem produtiva, né, gente? Pensando em fazer algumas coisas de Natal já também. Pessoal tá chegando aí o Natal, fazer umas coisinhas básicas. Eu, particularmente, gente, não gosto de pintar nada temático, sabe? Principalmente pra vender, porque é uma coisa que a gente faz e fica encalhado. Então, eu, particularmente, prefiro pintar um pano de rosas, de flores, bem bonito, e do que fazer temático. Eu prefiro. Não gosto de nada de Páscoa, de Dia das Mães também. Você coloca lá e fica encalhado. É por experiência própria, sabe? Não sei vocês, mas na época que eu fazia coisa pra vender, assim, bastante. Nossa, como que ficava encalhado esses negócios de tema. Tá? Então... Vamos aqui, agora, passar um pouquinho do sépia. Já passei lá no olho, lá em cima, né, no comecinho. Agora, a gente vai passar um pouquinho do sépia, meus amores, aqui, ó. Nesses cantinhos. É bem pouquinho. Nossa, vaquinha tá muito chique, não tá? Tá? Muito fofo. Gosto muito desses bichinhos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Principalmente o lado mais que tem sombra, que é o lado esquerdo da pintura. Que é esse aqui, né? Tá? Agora sim, vamos pegar um pincel seco. Pincel seco, branco. Branco não, gente, me perdoem. Palha. Ó. Pincel seco. Uma luz bem sutil. Sutil e bem feita, tá? Tem que ficar uma luz bem feita. Ó, respeita o movimento. Certo? Esse olhinho, ele tá precisando de uma luz. Tchau. 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 Tô usando palha, não tô usando branco, tá? Ok? Ok? Agora deixa eu ver como que tá aqui. Sim, pituar seco. É bom ter vários pituar, porque a gente, conforme vai precisando, né, a gente usa ele seco, por causa da luz seca. Nas manchinhas. Ó, meninas, observem bem, porque se você fizer uma luz seca, manchada, não fica tão bonito, tá? Então faz uma coisa bem feitinha. Às vezes põe, fica manchado, né, e não dá um efeito legal. Não é todas, tá? Só as maiores. Gente, vamos terminar aqui o nosso trabalho? Eu vou fazer esse barradinho também, pra vocês verem, tá? Deixa eu ver. A cor, nós vamos usar o cinza. Dei uma machadinha ali no pano, sem querer, gente, com paninho úmido, que eu tava limpando os pincéis. Vou ter que fazer uma borboleta ali. Depois eu mostro pra vocês. Ó. Põe a fita crepe, né? Põe a fita crepe, né? Existência aqui é da Opa. Vinte e seis, dezoito. Opa, vinte e seis, dezoito. Pega um pouquinho de preto. Passa um pouquinho aqui em cima. Tá? Daí... Pega agora o diluente. Me desço com o pincel. No diluente, aqui. No diluente, passo aqui. E venho, ó. Nesses cantinhos. Pra ficar bem preenchido. Quando tiver chegando perto do estêncil. Dá batidinhos. Então, vocês vão fazer isso, quem for fazer, né? Com o estêncil. Ó. Em todo o trabalho. Vou terminar aqui e já volto com vocês, tá? E ficou assim, meus amores. Olha que lindo. Ó, o que que eu fiz? Na hora que encostou o pano aqui, manchou. Aí, eu peguei e bati um estêncil lá em cima, o mesmo daqui. Só que com a cor cinza. Pra cobrir a manchinha. Tá? Deu uma manchada aqui, ó. Olha. Então, caso, problema, resolvido. Então, ficou assim nosso trabalho dessas duas semanas. Olha. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.